Olá, eu sou o Rafael, e essa daí é uma corrida de moto. E tá vendo essas motos aí? São basicamente o meu sonho. Muitas pessoas falam pra mim que tudo isso que eu faço é loucura, é perda de tempo. Mas pra mim, não existe coisa melhor. Nesse vídeo, você vai conhecer um pouquinho desse esporte que eu tanto amo. Esse meu esporte é meio confuso, eu sei, mas calma aí que você vai entender tudo. Essa é a largada, onde os pilotos que estão competindo se cumprimentam e são como irmãos. E detalhe, não importa a idade, o importante é se divertir. Inscreva-se no canal e em breve você vai ver esse vídeo no Velocross News.